Trânsito, porque a gente está falando de uma área escolar. Foi naquela rua que uma criança foi atropelada ontem. E por Deus, esse aluno teve apenas ferimentos leves. Hoje, a nossa equipe foi até lá para ouvir as reclamações de pais e saber o que pode ser feito para resolver os problemas. Por que a situação está sendo recorrente? Wendel Rodrigues vai contar essa história para a gente. 8 da manhã, rua 6, uma das mais movimentadas de Vicente Pires. A menina desce do carro e caminha até a faixa de pedestre. Ergue o braço para atravessar. Tenta uma, não arrisca. Na segunda tentativa, ela com medo consegue, mas o carro para em cima da faixa. Ontem, na mesma região, o menino de 6 anos foi atropelado em frente à escola onde estuda. As imagens de circuito são do instante em que o garoto é atingido na faixa de pedestre. A criança é jogada alguns metros à frente. O condutor permanece no local. O menino foi levado ao hospital, fez exames e, milagrosamente, não sofreu nenhuma fratura. Teve apenas ferimentos no braço. O povo aqui é apressado demais. A pressa deles é grande demais. Acho que o tempo dele deve ser menor do que os outros, porque não é possível. O pessoal passa igual uns doidos aqui. Não tem condições. Além da imprudência dos motoristas, os pais dos alunos reclamam que a faixa está desaparecendo. Isso provoca o que acontece no acidente, como o João. Para Elvira, falta sinalização adequada e quebra bolas para conter o excesso de velocidade. Essa rua teria que ter placas colocadas pelo Detran ou quem for responsável por essa parte, mas de área escolar. A 150 metros, local do acidente, tem outra escola. Centenas de alunos estudam aqui e com uma grafante. Não tem faixa de pedestre, nem placa de sinalização e não é por falta de solicitação. Realizamos por meio de um ofício que foi entregue e protocolado na administração no dia 28 de novembro do ano passado. E reiteramos com outros dois ofícios neste ano. Lá se foram nove meses e nada aconteceu. O diretor de engenharia do Detran veio comigo, andamos todas as ruas e definimos onde teria a sinalização vertical e horizontal. Aí foi definido oito quebra-mola, a instalação de oito quebra-mola, mais duas faixas de pedestre e toda a sinalização do emplaquetamento. Eu creio que os próximos 10 dias a gente está instalando essas lombadas aqui. E aí